No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma plataforma que eu tô utilizando todos os dias. Todos os dias eu ganho dinheiro com ela, faço o saque, tá aí do lado da prova de pagamento. Vou fazer o saque aqui também, vocês vão ver como que eu faço o saque e tudo certinho. Também vou responder algumas dúvidas no final do vídeo, viu? Se você não é inscrito no canal, gosta de ganhar dinheiro na internet, aqui eu publico vídeos com sites e aplicativos e diversas outras formas de você ganhar dinheiro online. Pode ser pelo celular ou pelo computador. Todos os dois funcionam, então se você tem só um celular, você ganha dinheiro sim, normalmente, tá? Então, vamos lá pra plataforma, viu? Vou mostrar onde é que tá o link pra você cadastrar e tudo certinho. Galera, olha aqui, eu vou mostrar pra vocês, olha aqui, vejam que eu já fiz 7 cliques e já ganhei R$361,10. Então agora eu cliquei aqui no automático, viu? Clica nesse botão e agora é só aguardar a ordem aparecer. Ela apareceu, eu vou ganhar R$56,00. Clique em enviar, beleza? É isso aí. Clique no automático novamente, ó, já foi 8 cliques, falta 32. Eu tenho 40 cliques no total. Eu vou explicar como que vocês conseguem esses cliques. Todo dia ele reinicia os cliques, tá? Então hoje eu tenho 40, faço os 40, ok. Amanhã eu faço mais 40, tá? Só que existem 4 níveis de VIP. Então, você pode ter 10 cliques por dia, 20 cliques por dia, 30 cliques ou 40 cliques, viu? Para isso, eu vou explicar aqui nesse vídeo como que você faz pra adquirir esses níveis de VIP. E quanto mais cliques você tem, maior a porcentagem de ganho e mais você ganha, tá? É claro, né? Se um clique ali você ganha. Vocês viram aqui, vamos ver aqui quanto que vai ser esse próximo clique. Então, olha aqui, ó. Nesse clique, ó, R$64,00, entendeu? Então, se você tiver 10 cliques, com 640, se tiver 40 cliques, né? É muito maior. Veja que eu cheguei em 649. Então, vocês viram no início do vídeo que tá pagando certinho. Vocês viram a prova de pagamento, né? Então, todos os dias eu tô fazendo aqui, trazendo pra vocês a prova de pagamento, entendeu? Se algum dia, porventura, essa plataforma vier parar de pagar, eu vou fazer o vídeo que eu vou explicar pra vocês. Então, todo dia eu publico vídeo de outras plataformas também e eu faço dessa daqui. Então, o que eu vou fazer agora? Vou esperar aqui terminar os cliques, vou cortar o vídeo e volto. Mas é simples, tá? É só isso daqui que você tem que fazer. Bom, galera, então, faltando aqui dois cliques pra poder fazer. Já tô fazendo o outro aqui, olha. Esse vai pagar R$105,02. À medida que você vai fazendo, também vai aumentando, tá? O que você ganha, ó. Vou fazer o último, já ganhei R$2.984. Então, veja meu saldo somado lá em cima. Ok. Então, já vou concluir R$107,28. Isso aí, conclui já os 40 cliques. Agora aqui, como já é de costume, todos os dias eu faço o primeiro saque de R$600. Depois eu vou fazendo outros picados. De R$200,00, de R$100,00, de R$500,00 e por aí vai, tá? Vou colocar minha 100, clicar e retiro imediatamente. Com o saque realizado, eu vou esperar agora cair na conta, que o meu celular já tá aqui. Vou esperar, vou ver se vai cair bem rápido. Às vezes costuma cair com menos de um minuto, mas pode levar até 24 horas. Vou mostrar aqui como funcionam os níveis do VIP. VIP 1 são 10 cliques, VIP 2, 20 cliques, VIP 3, 30 cliques, VIP 4, 4 cliques. O que você precisa fazer? No VIP 1, você precisa ter R$31,00 na plataforma. Aí, seja tanto depositando, quanto também ganhando, tá? Se você tiver 31, você já é VIP 1. Tem direito a 10 cliques. Se você chegar a 51, pode ser ganhando, vamos supor, ah, você tem na 31. Você foi ganhar dinheiro, chegou a 51, automaticamente você já passa pra VIP 2. E passa a ter 20 cliques por dia, tá? Comissão de 2%. VIP 3, 201, 4%, são 30 cliques. VIP 4, 40 cliques, são 6% de comissão. E aí você tem que ter R$2001,00 dentro da plataforma. Aqui onde você faz a recarga, é o seguinte. Ele já tem os valores já determinados, ó. 31, VIP 1, caso você já queira, por exemplo. Ah, eu quero já direto pro VIP 2. Aí são R$51,00. Ah, eu quero ir direto pro VIP 3, 31 e VIP 4, 2.000, tá? Então, aí só você escolher aqui, clicar em recarregar. Quando eu fiz o depósito, eu já fiz pra VIP 3, que foi R$201,00, viu? E aí, eu fui ganhando o lucro, eu saquei. A hora que chegou o valor que eu já tinha sacado do meu investimento, ah, olha aqui, ó. Acabei de chegar, acabou de chegar a notificação, olha. R$600, pagou bem rápido, hein? Nossa, bem rápido mesmo. Então, aqui explicando pra vocês, eu fiz, e aí eu fui sacando, sacando. Quando eu cheguei aos R$200,00, que é o de saque, então eu já comecei a trabalhar só com lucro. Então, eu fui deixando todo dia. Sacava um pouquinho e deixava todo dia dentro da plataforma pra eu poder ganhar cada vez mais. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou abrir aqui pra vocês verem, tá? A prova de pagamento, ó. Acabou de pagar. Vamos ver se vai focar aí, ó. Ó, tá vendo? R$600,00, tá bom, galera? Então, pagou certinho, ó, pra você ver, viu? Esse aqui, ó, olha lá a data. É isso aí, galera. Então, pagou bem rápido, mas se você fizer o saque, aguarde até 24 horas que o valor tá na sua conta. O link pra você cadastrar vai estar no primeiro comentário fixado, tá escrito o link de cadastro. Você vem pra essa página, é só você rolar aqui pra baixo e clicar cadastre. Você pode usar tanto no celular, quanto também no computador. E respondendo algumas perguntas aí de inscritos que fazem aqui no canal, mas às vezes não dá tempo de responder. É uma das perguntas que eu recebi muito, é, sabe, eu fiz o saque e o saque voltou pra plataforma, ou seja, eu não recebi. Isso costuma acontecer muito se você fizer o saque muito à noite ou também fins de semana, tá? Então, quando você for fazer o saque, dê preferência pra você fazer na parte da manhã por volta de 10 horas. Só funciona a partir de 10 horas a plataforma. 10, 11 horas até meio-dia, aí o saque cai mais rápido, viu? Mas sempre espere até 24 horas úteis, tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Um abraço e falou!